E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Tô aqui novamente trazendo um grande material pra vocês. Aqui ao meu lado, Fábio Kiltakal, grandíssimo Fábio Kiltakal. E vamos lá, pessoal. É o seguinte, aqui no canal tem um material muito precioso pra você, professor, dono de academia, pra apresentar pros seus alunos, chamado Uma Aventura pelo Jiu-Jitsu. Então, lá, a gente fala dos personagens, a gente começa ali com o Conte Coma, fala de Geomore, Taqueiano, fala do Carlos Greice, Helio Greice, Jorge Greice e diversos outros. Então, a gente faz um arco do tempo ali em cima de cada personagem. Esse novo material que você tá vendo hoje, o capítulo um do tema, o nascimento do Jiu-Jitsu em dez capítulos, também é um grande material pra você apresentar pros seus alunos e complementar com essa parte técnica, complementar com um pouco de história do Jiu-Jitsu, né? Nada melhor do que conhecer aquilo que a gente treina todo dia. Então, a ideia é essa, tá? A gente fazer essa linha do tempo do Jiu-Jitsu em dez capítulos, o Fábio vai aqui dar o conteúdo, eu vou fazer algumas perguntinhas pra surgir um pequeno debate, são vídeos curtos, pra que você possa ver aí um por dia ou mais de um por dia e assim a gente fazer esse diálogo com vocês. Vamos lá, Fábio, vamos direto ao ponto. Legal, Sandro. Vamos começar falando, Sandro, sobre o contexto geográfico do Japão. Eu acho que pra você entender o Jiu-Jitsu, o nascimento do Jiu-Jitsu, é muito importante a gente entender que o contexto geográfico do Japão, ou seja, essa condição insular do Japão, foi fundamental pra que houvesse o desenvolvimento, o florescimento desse estilo tão peculiar que foram os estilos de lutas japoneses da Idade Média, né? Então, ou seja, a gente sabe que o Japão, na sua origem, lá atrás, na Antiguidade, ele teve muita influência, lógico, da China, né? E a parte continental, mas depois o Japão, ao longo do seu desenvolvimento, ele foi se isolando politicamente, né? Até por ser uma ilha, era muito mais fácil isso acontecer, né? Da China, da influência da China. E, com isso, né? O nascimento desses clãs dentro da ilha do Japão, né? Das ilhas, né? Que constituem o Japão, eles foram se desenvolvendo e criando ali, não só laços, como também foram entrando em conflito, né? Então, ou seja, o Japão, durante boa parte do começo da Idade Média, né? Estamos falando agora do ano a partir de mil, né? Depois de Cristo, né? Da nossa era, da era cristã, o Japão, ele passava por uma fase bastante conturbada internamente, né? Ou seja, eram os clãs, né? Se degladiando ali, um contra o outro, um querendo absorver o outro, um querendo dominar determinadas regiões, e foi aí, então, que você tem uma grande atividade militar no Japão, né? E que, então, é o nascimento dos famosos samurais, né? Que eram os guerreiros feudais da época do Japão, eles serviam ali os seus, né? Os seus senhores feudais ali da época, e eles entravam em conflito, obviamente, mas é bastante importante a gente dizer, Sandro, ao contrário do que muita gente pensa, o jiu-jitsu nessa época não tinha um papel fundamental, até porque as guerras eram decididas com arco e flecha, com espadas, com lanças, né? Ou seja, com cavalaria, ou seja, o combate corpo a corpo era praticamente inexistente no conflito desse, né? As guerras eram decididas com armas, né? Então, só que, obviamente, isso teve, a gente vai ver mais pra frente, uma influência fundamental pro nascimento do jiu-jitsu. Nessa época, então, nós temos aí esses clãs, né? Se fortalecendo militarmente, né? A figura do samurai começa a tomar cada vez mais importância, porque é só através dessa figura militar do samurai é que os senhores feudais conseguem poder. Então, lógico, o samurai, eles vão ganhando prestígio, né? E vão conseguindo cada vez mais aprimorar as suas técnicas de guerra, tá? Essa é a primeira fase que a gente tem do Japão feudal e foi ali a sementinha do jiu-jitsu que começou a nascer. Tá, deixa eu então fazer duas ou três perguntas sobre esse período, porque provavelmente são algumas perguntas que o público deve ter também, essas dúvidas, né? Então, a primeira delas, pra gente falar de história de jiu-jitsu, a gente tem que entender que ela começou no Japão, é isso? E não na China, na Índia, é no Japão? Perfeitamente, Sandro. Não existe nenhum tipo de comprovação, como eu já te falei, de uma ligação direta, tá? Isso, estamos falando de documentação objetiva, onde um documento mostra, cita algum elemento de, seja da Índia, seja da China. Como em todas as civilizações, Sandro, isso é muito importante as pessoas entenderem, todas as civilizações, sem exceção, elas desenvolveram métodos de luta, tá? E o Japão não fica atrás disso. Se inicialmente o Japão teve, sim, uma influência cultural da China, nós estamos falando de um passado muito distante, muito primitivo, onde ainda não se, as técnicas de lutas nem faziam parte de uma cultura mais elevada. Quer dizer, essa questão da influência da China ou de qualquer outro país da Índia, como dizem, no Japão, ela não tem ali uma ligação direta com as técnicas de luta. As técnicas de luta do Japão, elas foram cristalizadas, né? Elas foram consolidadas pelos conflitos internos do próprio Japão. Perfeito, Fábio. Você citou várias vezes agora elas consolidadas, você sempre falou no plural, o que essa minha pergunta seria justamente essa. era um vários estilos, né? Não, esse jiu-jitsu que nós conhecemos hoje é um pedaço de cada um desses estilos, seria isso? É, o que que acontece, Sandro? Os feudos, né? Vamos chamar de feudos, para o pessoal entender melhor, né? Os diversos clãs que tinham no Japão, obviamente, eles eram rivais e eles tinham ali as suas táticas militares, né? Os seus, as suas artimanhas que tentavam se manter secretas, só que obviamente, eventualmente tinha aí um intercâmbio, mas o que que acontece? Cada, cada mestre, cada feudo tinha uma particularidade no seu estilo de luta, o que é comum para qualquer região do mundo, né? Você desenvolve um tipo de luta de acordo com a estatura do ser humano, de acordo com a região onde ele luta, se é uma região mais plana, enfim, tem vários aspectos, o tipo de armadura dos próprios samurais, alguns deles usavam, né? São esses detalhes que vão formando os estilos de luta. Então, nessa época da Idade Média, foram se formando os Orius, né? Os Korius, os estilos antigos de lutas, que como eu já falei, eles estavam mais voltados para manejo de espada, de arco e flecha, de montaria, e lógico, eles tinham um, né? Uma pequena parcela de treino corpo a corpo, né? Só que esses estilos, eles, eles, muitas vezes, eles eram diferentes, dependendo da localização do Japão, né? Em alguns estilos, inclusive, você tem aplicação de atemis, né? Os socos, chutes, em algumas outras, alguns outros estilos, eles tinham características mais diferentes, até por causa da roupa, tinha uma série de detalhes, tá? Então, ou seja, nós, nessa época da Idade Média, nós não podemos considerar o jiu-jitsu ou as lutas desarmadas como um único estilo. Não, cada reino, né? Cada mestre tinha um estilo peculiar e tinha suas características. Tá bom, é isso aí. Esse aí é o primeiro capítulo. Eu imagino que agora o segundo capítulo, até pra já dar um spoiler do que vem, seria a importância, quando se tornou importante a luta sem arma, né? E o porquê, né? Então, é isso. Esse aqui, esse material se chama o nascimento do jiu-jitsu em dez capítulos e esse é o primeiro capítulo e nos vemos no segundo. Legal, Sandro. Espero vocês no segundo capítulo.